Já estou com o nosso deputado Fernando Hernandes Martins, também veio prestigiar o nosso presidente e hoje a abertura da 47ª edição da Expo Morama e 20ª Internacional. Boa noite, deputado. Tudo bem com você? Boa noite, Tamires. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer para nós estarmos aqui. Estamos bem, graças a Deus. E vamos lá. Eu acho que a Expo tem tudo para ser um grande sucesso. É porque ficou prejudicada por uns dois anos praticamente. Sim, depois de praticamente dois anos, nós voltamos a ter novamente a nossa feira de exposições, a Expo Morama, que é referência aqui na região noroeste, a maior feira da região noroeste. Nós precisamos prestigiar hoje e durante esses dez dias de Expo, porque é a volta novamente da normalidade, graças a Deus. O volume de negócios da Expo é considerável e a gente precisa realmente fazer com que as coisas voltem ao normal. Então, é o reinício das nossas vidas normais, digamos assim. Então, nós esperamos que seja um grande sucesso. Está de parabéns a organização da Expo e, em especial, o presidente Milton, que tem trabalhado incessantemente para conseguir realizar essa Expo Morama esse ano novamente. Já estou com o prefeito da nossa cidade de Humuarama, o prefeito Hermes Pimentel. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Para mim, é um prazer muito grande entrevistar o prefeito pela primeira vez. E daí? A nossa Expo aconteceu. Tudo bem que talvez com umas certas deficiências, porque nós estamos praticamente dando uma continuação naquela Expo que não deu certo, que tivemos que interromper. Com certeza. Após dois anos sem Expo Morama, a festa que contempla a nossa cidade leva a alegria à nossa região noroeste do Paraná. Mais uma vez, acontecendo aqui de verdade. E a prefeitura? Parceira? Sempre parceira, sempre parceira junto com o nosso presidente Gaiares. Há 20 dias atrás, indeciso se íamos fazer a festa ou não, acreditemos. Estava com 600 casos de Covid por dia e eu sentei com ele e falei, ó, vamos arriscar, nós temos que fazer. E hoje, graças a Deus, com casos reduzidos, 50 por dia. Então, com certeza, acertamos e a festa vai começar hoje. Prefeito, será que já dá para liberar a máscara? Bom, acho que ainda não, dá para esperar mais um pouco, né? Dá para esperar. Pois é, mas é isso mesmo. Prefeito, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente e que a nossa Expo, a 47 Expo Morama, a 20ª Internacional, transcorra da melhor forma possível. Com certeza, o Morama está de parabéns, todos os organizadores da festa também estão de parabéns e a comunidade em geral e a imprensa que está aqui cumprindo esse evento. Na abertura da 47ª edição da Expo Morama, aqui está o nosso presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Morama, o senhor Orlando Luiz Santos. E sempre prestigiando, né? Sempre presente. Boa noite, presidente. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente é um momento ímpar, né? Nós estamos vivendo, nós tivemos tantas dificuldades, tantas perdas e agora nos encontramos, graças ao bom Deus, nessa maravilha que é a 40ª Expo, uma feira que é o maior EV de Morama e região. E não só a feira, mas como a cidade como um todo, está preparada para recebê-los. Então venha para o Morama, prestigie o Morama, nos ajude nesse momento, nós temos essa liberdade, vamos brindar, vamos comemorar a vida vindo para a Expo Morama e realizando os seus negócios, os seus passeios, assistindo os seus shows, e sim, tudo está sendo muito bem feito, com muito carinho para você. Venha para a 40ª Expo, Morama. Eu já estou com o cantor Joaquim Félix, ele estará se apresentando daqui a pouquinho, vocês vão acompanhar as imagens. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Tamires, tudo bem? Eu estou bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. E daí, e o sucesso? Ah, graças a Deus, lancei a música nova, né, ultimamente, correndo atrás de mim, se chama ela, já está batendo quase 40 mil visualizações aí no YouTube, está dando certo, graças a Deus aí nas redes sociais, está bombando também. Eu vi que o pessoal, os jovens, estão cantando a sua música, cantando e dançando, né? É, no TikTok, a dancinha dela está explodindo aí, muitas famosas já estão gravando, se Deus quiser, logo, logo vai explodir aí. E também você fez uma música para o Dia Internacional da Mulher, parabéns, e é uma música muito bonita. Muito obrigado, eu disponibilizei ela aí no meu canal do YouTube, no Instagram também, muita gente viu e gostou, se você aí de casa quer ver também, é só entrar nas minhas redes sociais, Joaquim Félix Oficial, para você estar vendo também esse vídeo em homenagem às mulheres, e também muitos outros que eu posto lá. Já estou com o doutor Sandro Gregório da Silva, o nosso pré-candidato a deputado, e também está aqui prestigiando a abertura da nossa 47ª Expo Moarama e 20ª Internacional. E é muito bom poder encontrá-lo, gosto muito de conversar com ele, e está aqui prestigiando todo o povo. Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, Tamir, boa noite, seus telespectadores. Uma visita obrigatória, né? Essa exposição, que é o maior evento da nossa cidade, da nossa região, um dos maiores eventos do Paraná, considero ela dentre as principais feiras agropecuárias, dois anos sem ser realizada, né? Então, realmente, uma grande festa, que mostra o nosso potencial, o potencial da nossa cidade, da nossa região, da nossa agropecuária, e, fundamentalmente, os melhores shows do Brasil estarão sendo realizados aqui. Uma oportunidade também de levar cultura a um preço menor, dado ao tamanho do evento, para as pessoas mais carentes da nossa cidade, da nossa região. Então, o que nos alegra muito. E o melhor é encontrar os nossos amigos aqui, que a gente não via no evento há tanto tempo. Inclusive você. Para nós, uma honra. Uma honra para nós, sempre ter o doutor Sandro no programa. Uma pessoa sempre muito prestativa. Foi a pessoa que frequenta, né, o programa da Tamiris, desde que começou, há 16 anos, praticamente. Doutor, de que forma que você está vendo aí a nossa 47ª edição? Você acha que vai bombar como outros anos? Eu acho, Tamiris, que em decorrência de tanto esse tempo, sem realizar esse evento, com certeza já bombou. A expectativa da cidade é muito grande em decorrência desse grande evento. É a nossa maior vitrine do nosso grande município de Umarama, da nossa região noroeste do estado. Então, eu acredito que vai ser um sucesso absoluto, total. O maior show do Brasil vai estar aqui amanhã, né? E outros shows também de grande idiosidade. Enfim, uma oportunidade de levar cultura para toda a nossa sociedade. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Já estou com o Sorrisal. É o amigo do povo. É assim que ele é conhecido. Está aqui também, prestigiando a abertura, né, da nossa Expo Umarama. Dois anos sem ter a nossa Expo. Até que ano passado começou, mas tivemos que interromper. Mas estamos aqui firmes e fortes para registrar todo esse momento. Boa noite. Boa noite, Amires. Isso é... É uma... Com grande alegria é... E parabenizar a sociedade rural, parabenizar as pessoas envolvidas, né, para esse evento acontecer. Correto? Dois anos sem a Expo Umarama. Nós estamos agora na edição a 47ª Expo Umarama. Parabéns. Isso daqui movimenta o nosso município, a nossa região, o agronegócio. É sensacional. Eu só tenho que parabenizar. O que eu tenho para falar, parabéns, né, a Expo Umarama, parabéns, o Milton Gaiari, entendeu? E todas as pessoas envolvidas para isso acontecer na nossa cidade. Só uma perguntinha que não quer calar. Você é pré-candidato a deputado também? Olha, eu estou vendo aí as pessoas colocar, Tamiris, meu nome em várias pesquisas. Mas como eu fiz para vereador, que foi colocar o joelho no chão e orar a Deus e conversar com a minha família, e se Deus falar, vai, que eu sou contigo, eu vou. E vou para fazer e vou para representar o Noroeste do Paraná, que precisa de pessoas que discutem e que tragam realmente os recursos e tem um diálogo junto ao governo do Estado para que o nosso Noroeste não fique abandonado como em algumas áreas está. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos. Até quando que você pode ficar como vereador e começar a fazer a campanha? Tamiris, é o seguinte, nós temos aí, enquanto no Molongá não sair realmente, registrar, eu continuo vereador. Mas assim, não tem nada certo. É só especulação, expectativa e perguntas e vamos deixar aí no anonimato ainda, nas expectativas, feliz, diz, o meu nome está em várias pesquisas. Já estou com o presidente da Sociedade Rural, o senhor Milton Gaiari. Está feliz, com certeza, e nós começamos essa abertura já com um pouquinho de chuva. Estou muito feliz, isso é bom sinal, hein? Boa noite. Boa noite, boa noite, Tamiris, boa noite a toda população de Moarama, né, e região. Graças a Deus, você viu, já começamos com chuva, casa cheia, muitas autoridades vindo nos visitar, prestigiar. Eu estou muito feliz por ver esse povo aqui de volta, na Expo Moarama, com esse movimento gostoso, assim. Como é que está transcorrendo tudo? Tudo dentro da normalidade? Pelo curto prazo de nós montar a Expo Moarama, está tudo dentro da normalidade, até melhor do que nós pensávamos, até dentro, superou a nossa expectativa, assim. E os empresários nos prestigiaram, você viu que encheu todos os espaços, os shows todos vendidos, já os ingressos, bastante procura. Então, graças a Deus, tudo dentro da normalidade. Só pedir pra Deus nos abençoar, que não aconteça nada de errada durante a Expo Moarama. E gostoso ver essa festa, assim, e o povo nos prestigiando. Já estamos com o nosso presidente da Cicrede Vale do Pequiri, ABCD Paraná-São Paulo, o senhor Jair Mimbas, que também se faz presente, em homenagem ao Milton Gaiar, nosso presidente da Sociedade Rural, da 47ª edição da Expo Moarama e 20ª Internacional. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite, telespectador. Boa noite fantástica, né? Pois é, tá muito bonito. É, e depois de um período aí de parada nesse evento, esse evento que é fantástico, esse evento que é é um marco aqui na região noroeste do estado, voltando. Isso é bom. depois de dois anos. É sinal que a pandemia tá indo. Então, aqui, parabenizar a todos os envolvidos, parabenizar os organizadores desse momento importante, desse momento da retomada, desse momento de evoluir, lógico, com os cuidados necessários, né? Mas isso é muito bom, isso movimenta a região, movimenta a economia e é importantíssimo, né? Então, é, até tava lembrando agora, conversando contigo e lembrando, né? Na última vez que nós, da feira aqui de Umoarama, foi feita a abertura, foi feito todo o movimento, dois, três dias depois teve que ser cancelado, né? E já completa agora dois anos, né? A partir de, daqui uns dez dias deve completar esses dois anos. A continuação da queda. A continuação, então tá dando sequência. Que bom, que bom que estamos retomando, que estamos voltando a normalidade, né? Isso é importante. E essa feira aqui pra Umoarama é fantástica, né? Porque ela move todo o movimento a toda a região aí. E parabenizar aí o Milton, né? E toda a equipe por esse trabalho fantástico que estão fazendo. Ele está numa felicidade só. Ah, ele está, né? Depois do sufoco aí dos últimos anos, sem realizar, enfim, sempre vem essa cobrança, eu acredito que vem essa pressão que é normal. E agora retomando isso é muito bom mesmo. Então, tem que mesmo parabenizar e convidar as pessoas pra participarem. Eu acredito que é um evento que vale a pena. Eu estou com a Gabriela Basso. Ela é filha do nosso presidente, Jaime Basso. E agora ela vai passar a residir em Palotina. Ela estava em Curitiba. Mas uma menina linda, uma advogada muito bacana. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ela disse que nunca deu entrevista, viu, gente? Mas sempre tem a primeira vez, né? E daí, você já está trabalhando como advogada lá em Palotina ou não? Sim, eu atuo na área civil. Estou atuando fazem três anos já. E o escritório que eu trabalho eu já estava em Palotina e eles têm uma filial em Curitiba. Então, eu fiquei um tempo lá e agora resolvi voltar pra ajudar meu pai a tocar umas coisas particulares. Negócios do pai. Isso, de família. Então, ela voltou pra Palotina como advogada e tem que estar cuidando dos negócios da família. Isso é mais que justo. Com certeza. Vale a pena. Já estou com o Marcos César Espesato. Ele que é gerente regional aí de da Secré, de Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E ele também aqui prestigiando a abertura da nossa Expo Moarama. Boa noite. Tudo bem, Espesato? Boa noite, Itamires. Tudo bem? E você? Como é que você está? Tudo bem. Com certeza te chamo de Espesato, né? Esse é o italiano de verdade. Italiano de verdade, né? Pai e mãe, o sobrenome vem diferente, né? Mas é um evento que nem hoje, o evento festivo. Um evento que vai trazer desenvolvimento pra o Moarama. Hoje, parabenizar a sociedade rural, parabenizar todos os apoiadores desse evento, porque sem a união dessas pessoas, né? Que estão à frente, né? Dessas lideranças, não aconteceria. Estamos há dois anos sem eventos, sem uma festa, e agora retornando, né? Retomando os eventos presenciais, aí, os eventos festivos. E é uma alegria, né? É uma alegria porque a gente começa a encontrar as pessoas que não encontrava antes, começa a cumprimentar, abraçar já novamente. E o Secred, mais uma vez, parceiro, né? Parceiro dessa grandiosa festa, como sempre. Como sempre, um projeto que o Milton Calhari trouxe pra nós lá, antigo, pra recuperar a festa. E o Secred acreditou e cada vez a festa cresce mais, cada vez a feira cresce mais, cada vez os negócios são maiores, porque o Moarama é uma praça que gera muitos negócios, né, Tamir? Uma praça que está em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento. Se a gente olha as construções, a gente olha as indústrias, a gente olha o comércio, está sempre com muito movimento, sempre em crescimento. Então, essa feira, tenho certeza que vai ser um sucesso. Shows bons, eventos de leilão, máquinas, tecnologia. Então, com certeza, vai ser mais uma feira de sucesso, como têm sido as últimas aqui. O presidente, Milton Galliari, ele fala assim, que a Secrede, ela é muito atuante na Expo. É parceiraço, ele chama. O Secrede é parceiraço. Só que também, Milton Galliari é um associado e tanto da Secrede. Ah, com certeza, né, além do Milton, nós temos aqui na sociedade rural muitos associados. Muitos. Muitos associados. Se a gente pegar com as nossas três agências hoje, a gente tem uma boa representação aqui no município de associados. E a gente sempre fala que a gente retribui o que a sociedade nos dá. E aqui em Moarama, a sociedade sempre está privilegiando, prestigiando o Secrede. E, em contrapartida, o Secrede devolve isso através do que? Através desses eventos, através dessas contribuições. Porque se a gente só viesse, recolhesse aqui, levasse o dinheiro embora, a comunidade não cresce. E no Secrede é assim. A gente investe o que o Moarama investe no Secrede aqui em Moarama. O dinheiro fica aqui. As coisas circulam aqui. Gera desenvolvimento, gera renda e, com certeza, gera crescimento, expansão da cidade de Moarama. Secrede, Vale do Pequerê, é um sucesso. Quero aqui mandar também um abraço para o nosso gerente, o Jacques Pacheco, ele que está na unidade da Avenida Brasil e a Charlene Esbízero na Avenida Londrina. E nós temos também a nossa Secrede lá no Shopping Palad, que é um espetáculo, é um sucesso. Agora é o Rômulo, o Rômulo é o gerente da agência lá no Shopping, está aí também presente hoje. Temos três agências para quê? Para dar uma facilidade, uma comunidade. Para quem quer ir no Shopping ou quem não tem horário para ir nos bancos, o Shopping vai até as 10. Então, agora, o Secrede com o diferencial que atende até as 10 horas da noite no Shopping. Tive o que falar para todos que estão nos assistindo aqui agora. É um prazer para a gente poder voltar ao Remorama, cara. Um palco sagrado, uma arena abençoada de verdade. A gente já foi muito feliz aqui nesse palco e espera realmente retornar a receber essas boas energias de todo mundo que veio assistir o show. Cara, a importância do retorno dos eventos, acho que a própria cidade fala por si. Exato. As pessoas que estão aqui que esgotaram os ingressos, as pessoas que estão trabalhando no estacionamento, os hotéis cheios, salões de beleza movimentando. Então, acho que as pessoas, talvez os mais críticos, eles olham só o show, só a luz do palco ali, mas fomenta toda uma economia. São milhares de pessoas se dedicando para que um evento dessa magnitude aconteça. Então, a gente está muito feliz com esse retorno e só tem que parabenizar as pessoas que tiveram a coragem para poder realizar e poder fazer de maneira segura e entregar um evento de grande qualidade também para as pessoas que vieram. Não é só assistir um show, não é só pensar assim, ah, eu compro o show do artista, vem aqui para frente do palco assistir. Não, é realmente pensar em como receber essas pessoas, em como elas estarão à vontade dentro do evento e seguras. São várias pessoas que se dedicam para que tudo isso aconteça. Verdade. Agora, Juliano, é interessante que nessa retomada de vocês, vocês passarem por um processo para poder desenvolver novos trabalhos, novas músicas. E agora, nessa retomada de palco, é que vocês conseguem ter esse feedback do público, uma vez que vocês, através da internet, das rádios, já têm esse feedback. No entanto, subir hoje no palco e cantar essas novas canções e ter esse retorno, principalmente ver que os fãs estão acompanhando o trabalho de vocês, conhecem as letras, estavam aqui se emocionando agora. Como você vê também esse feedback que vocês têm em cima do palco com esses novos trabalhos? Com certeza o feedback do show em si, da galera ali na frente, é o principal que a gente tem. Se ver a galera cantando, como você falou, a gente ficou muito tempo preparando esse repertório, a gente não descansa para isso. A gente acaba de gravar um DVD, já começa a ouvir música para os próximos. E, cara, a gente ralou muito para chegar onde a gente chegou. Com esse repertório agora, a gente está lançando aos poucos e a gente já tem colhido ótimos resultados por onde a gente tem passado agora na volta. A gente está muito feliz com a galera cantando essas músicas novas. A gente lança uma semana, na outra a gente faz show e já vê a galera cantando. Isso é incrível para a gente. A gente tem que agradecer mesmo. O show e a interação com o público é o selo de qualidade, digamos assim. Acho que é onde a gente realmente tem a aprovação do público e é o termômetro mais real. Porque a gente fica atrás do celular, atrás do computador, a gente vê a movimentação. É uma coisa. Mas vir para o palco, né? Aliás, antes do palco a gente já sente isso. Quando a gente chega na cidade, as pessoas recebem a gente no aeroporto ou no hotel, né? E vai lá e está cantando as músicas novas. Tudo isso para a gente, assim, é realmente... nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo, sabe? Fazendo um trabalho com qualidade, com responsabilidade, tendo cuidado com o ouvido das pessoas também. Acho que por isso e é isso que meu irmão sempre foi atrás, né? De não ofender o ouvido de uma criança ou de uma pessoa com mais idade, né? Então é isso, cara. É fazer um trabalho honesto, fazer um trabalho que a gente ama, que a gente acredita e que a gente lá no futuro olhe para trás e tenha orgulho de toda a caminhada que a gente percorreu. e aí e aí e aí e aí Obrigado.